Esse espaço surgiu de um sonho. Há 11 anos nós havíamos iniciado essa trajetória. Começamos com 3 turmas, totalizando na época 23 alunos nas 3 turmas. E hoje ver que somos às vezes 10, 11 turmas no mesmo ano, isso me enche de alegria, isso me enche de... É uma satisfação muito grande. Mas acima de qualquer coisa, o ganho maior é o ganho humano. Eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante que a oficina gera nas pessoas. São as amizades que nós construímos ao longo desse período, são as parcerias que nós construímos, as pessoas que nós conhecemos. E acima de tudo, ver o nosso aluno rompendo limites, rompendo seus limites. O mais importante nisso tudo são vocês que estão conosco. Nesses 11 anos, vocês se tornaram o nosso melhor presente. Nesses 11 anos, vocês se tornaram o nosso melhor presente.